Resistência urbana Pegue seu goró e sua garota E venha curtir um rap nacional Nessa guerra de cego Não enxergo o próprio passo no mundo do ego Nasce mais um palhaço pra gente Que volta dentro da sua mente Arrancando um sorriso, um presente diferente Batalha em Guarulhos, freestyle vai avante Batalha do estudante, batalha do estudante Batalha em Guarulhos, freestyle vai avante Batalha do estudante, batalha do estudante A pança da Wendy A batalha hoje não comporta Esse aqui é o PH, é o Paulinho da Horta E eu vou falando E agora eu estraçalho, rima agora Os dois MC que são dois otários Demorou mano, eu chego aqui Você é só moleque, sou da Horta Porque aqui eu sou o fruto do Rap Pega essa mano Que agora o PH Aqui já chega logo é matando Mas tá suave parça, sem preconceito É o fruto do Rap mesmo Por isso que a bosta tá desse jeito Cê tá ligado parça agora, sendo inteligente Falando a minha bosta agora Vem bater de frente Aí Wendy, na humildade Hoje você não tem ginga, cê é o fruto do Rap Me chama de Fruit Ninja E eu vou cortando você agora em vários pedaços Eu não vou cortar você porque eu já cortei várias vezes o cabaço Ó, cê tá ligado Aqui mano não tem argumento Falou até de fruto e aqui Poupa o seu tempo, fechou? Mano, é muita inteligência O PH mostra que aqui no Rap chega tem eficiência Parça, cê se fudeu O bagulho agora é eu e o chapo Que o parça que não compareceu Cê tá ligado agora que eu tô aqui na pista Tá de camuflado mas hoje não entra na lista Aí parceiro os dois infelizmente manda mal Cê não é foupa nem você Porque seus rap infelizmente é industrial Industrial o meu é natural Novamente rima aí otário Paga pau Otário paga pau o quê? Agora eu vou dizer que falou de paga pau Aqui você é baba ovo Sabe por quê? Eu chego a rimar e intercala Intercala, é baba ovo Aqui a vitória pra mim já tá clara É malandrão na improvisada Agora eu percebi porque no Brasil a arma não é legalizada Porque cê tá ligado aqui na proposta Põe uma arma na sua mão Pra ver o M se fazer bosta Ó, como cê manda mal na informação Não é legalizada a arma Senão cê não andava na rua o canhão Tô tranquilo, tô falando aqui Não é de estrava Aqui tá o canhão E do outro lado vai e fala Agora é adiante É canhão porque minha rima causa estrago Igual tanque, fechou? Agora mano é nova era É tanque e aqui você não tá pronto pra essa guerra Mas parça, no improvisado Fala tanto do tanque caralho Eu acho que cê tá no lugar errado Cê presta atenção Porque aqui a batalha é consciente E vou trazendo muita informação Uou Bom, bom, bom Vamos ter que eliminar um aqui nesse Tobol Tri Correto mano? Porque começou com as minhas mano Xau Barulhos, barulhos para a rima do Xau Uou O chão É o Andy né? Não é o Andy PH Uou Andy Uou Xau Uou PH Uou Andy Uou O chão já tá na chave Então eu vou seguir entre PH e o Andy PH Uou Andy Uou O maluco da moto gritou pro PH A custa mais um Um, dois, 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 três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez É que seus vestes ninguém entende É 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 Se rap fosse seu alimento, cê morria de fome, PH, abreviação de pega homem, eu tô tranquilo e vou falando, agora na rima cê não é inteligente, cê queria pegar, mas hoje é T, hein? Mano, eu chego mandando, a batalha é desse jeito, não pego homem mais por eles, eu tenho respeito, fechou? O nome é respeito, por isso que o PH chega aqui te termina desse jeito. Aí, parceiro, na rima cê não manda bem, as minas que eu quero pegar, eu também tenho respeito também, se você entende, na rima hoje cê não encaixa, seu boné e sua corrente é igual um Adidas de duas faixas. Tá ligado, mano, que agora você chegar aqui e só faz R, B, Cê quer pegar as minas, mas mano, pena que elas não querem pegar você, porque você é um estragado, só manda ideia errada, por isso que o PH te dá aula de esculachada. Você fala que as minas não querem me pegar, infelizmente cê tá com papo escosto, a mina não quer me pegar e você tá pegando o rima dos outros, e eu vou falando, cê é fake, no YouTube, e você tá copiando os rima do YouTube. Mano, eu chego mandando na rima, eu tô com tudo, não pego o rima dos outros, pega minha mentira, e aqui pega conteúdo, fechou que você não tem vocabulário, por isso que eu te mato assim, mano, cê é só externatário. Aí, parceiro, hoje cê é cabaço, cê é do exército, então é exército dos fracassados, é os fracassados, e vou falando agora rima, eu assemelho, cê não vai passar diante o mar vermelho, mas pode pra mano que agora, ó, demorou até o beat deu uma travada, mas chego na improvisada, não é o mar vermelho, eu chego mandando aqui, cê dá uma amarelada. Aí, parceiro, na humildade, hoje eu vou te quebrar, cê tá tão travado quanto o beat, os cara que cheira na quebrada, e hoje eu vou falando, cê vai quebrar e pá, e hoje, infelizmente, eu já te quebrei, pá. Ó, você me quebrou, pá, agora vou destacar, por isso, mano, o seu nome da folhinha eu vou tirar, fechou, pega essa métrica, rima boa poética, por isso que eu provo sua rima é estética. Ó, cê vai tirar meu nome da batalha, hoje cê é uma fraude, cê tira meu nome dessa fase, coloca na outra fase, e eu tô tranquilo, e vou falando, cê não evolui, e hoje pra você as rimas tá numa fase ruim. Ó, demorou, mano, agora tenho muito argumento, o cara rima fase com fase, cê acha que isso é conhecimento? Que isso, mano, treina mais, e prova aqui que na minha frente cê chega aí a que é capaz. Ó, rima fase com fase, pô, acabou? Acabou, é, né? Acabou. Da hora, mano. Pô, pô, pô. E aí, mano, batalha é da hora demais, hein, velho. Vamos botar consciência sempre, meu mano, o tchau começou, barulhos, barulhos pra dar tchau. Uou! Da hora, PH. Uou! Uou! PH. Uou! Uou! Obrigado.